Na nossa terceira visita a Macaé, a segunda às comunidades de Nova Holanda e Nova Esperança, nós vimos um pouco mais do mesmo. As duas comunidades, Nova Holanda e Nova Esperança, foram criadas em função do crescimento de Macaé e pela enorme atração que o setor de petróleo exerce sobre trabalhadores de todo o Brasil. A visita à Nova Esperança em Nova Holanda foi um pouco difícil. Os traficantes de droga instalados naquela área dificultaram o nosso caminho e em vários momentos nos obrigaram a mudar de percurso. Ficou bastante evidente que ali em Nova Holanda e Nova Esperança não existe apenas um saneamento não realizado, não existe apenas uma mentira do governo, existe uma dominação completa do tráfico de drogas. Mais tarde, fomos a Macaé e percorremos o calçadão da cidade com o candidato doutor Aloysio e com o candidato ao Senado César Maia. Houve uma excelente recepção dos correligionários do doutor Aloysio e nós tivemos a oportunidade de cumprimentar todos os comerciantes que estavam ali naquela área. A tarde terminou bem, mas o dia começou com o drama de ver que o saneamento naquela região não foi realizado e também a tristeza de constatar que o domínio do tráfico de drogas é total mesmo em comunidades do interior do estado.